Anjo Oliver, Marfim, Caixa de Deca Aquela dela, mano, que ostenta a fama De ser a dor, caixa de dez, hein O meu coração, não sei o que eu vi A que ser feliz O meu coração, não sei o que eu vi O meu coração, não sei o que eu vi A que ser feliz, tem que ser feliz Todo em marfim, a rapaziada tá comprando aí O meu coração, não sei o que eu vi Grande tom do banjo aí, tirando rolando aí Testando o banjinho aí, peritão aí E disse a Deus, fugiu, teve medo do amor E disse a Deus, não sabe o que é dar valor É só entrar lá e comprar, hein www.eversonbargamusic.com.br Vou com o grande Wellington aí, tamo junto aí Tamo junto E aquela dela Beleza, beleza Hoje de dez, hein Disponível aí, emersonbrasamusic.com.br Só tem essa peça, né Só tem essa peça aí Vou procurar no meu face também Isso mesmo, aro branco aí, ó Aro branco, bonitão, né Pintura branca do aro Beleza, Elton? Dia 20 de dezembro de 2013 Isso Natal tá aí O pessoal que quiser um banjo Vai ir pra praia Fazer aquele samba de roda maneiro Tá aí Só chegar, né E aguarde o próximo vídeo O próximo vídeo vai ser qual, Elton? O próximo vídeo vai ser com esse banjão aqui, ó Olha esse ar aqui, ó O rapaz que tá comprando Estamos colocando a corda dele aqui Aguarde o próximo vídeo aí Valeu, valeu Demorou